Boa noite, boa noite Romero, bom tê-lo aqui, mais um encontro, hoje a gente vai trabalhar com José Luzero, eu peguei o primeiro livro dele, eu adorei, e eu achei interessante, ele era apropriado mesmo, na luta da vida, na luta do jornalismo, eu acho que a palavra luta define muito José Luzero, e aí essa ideia mesmo do José Luzero, para a gente é muito interessante, muito caro, tanto para o Romero como para mim, ao mesmo tempo gostaria que as pessoas fizessem sua inscrição, conhecessem esses programas, acompanhassem a produção nossa, essa produção está sendo exibida da TV, tanto no blog, lá do Facebook, da revista Crítica Social, como também no Facebook da revista Pasquinagem, essa semana está saindo a edição de número 25, então eu estou pensando aí de um dos números tirar para fazer a comemoração, que a gente começou ali um pouco antes da pandemia, e a revista engrenou. E amanhã está subindo mais duas matérias, né, do blog, a revista Crítica Social, então seria interessante também para as pessoas acompanharem, fazer justamente a inscrição, conhecer um pouco dessa produção. Ao mesmo tempo, dizer que as pessoas participam também das outras programações, nós temos na terça-feira o programa Qual é o Rumo, temos na quinta-feira o programa Papo de Classe e Papo de Luta, e nos sábados nós temos o programa A Toupeira. Todos os números que já foram feitos, né, as edições, elas estão disponíveis na página do YouTube, da TV A Comuna, as pessoas podem acessar lá e ter um ambiente de um debate, no caso, né, coisas muito interessantes. Hoje a gente vai trabalhar, então, com o José Louzeiro, depois da luta. Vamos lá? Romero, microfone. Muito bom. Olha, primeiro, você começou dizendo uma coisa, Obando, que é muito caro. De fato, eu tenho uma relação pessoal com o José Louzeiro. Veja, eu não sou jornalista, mas se eu fosse, queria ser como ele. Ele seria meu modelo, né? Por quê? Eu queria começar, antes de entrar em dados mais pessoais e a obra dele, né, onde nasceu, como nasceu e tal, eu queria dar seis, que eu chamo de seis razões para falar de Louzeiro, que é, na verdade, eu estou preparando um curso de 60 horas sobre a obra dele, né? Eu quero pegar tanto o tema da luta como o tema da memória na obra dele. São dois temas que eu quero pegar. E, para mim, existem seis razões para trabalhar com o José Louzeiro. A primeira razão é a ideia de jornalismo investigativo, que eu acho fundamental isso, né? Essa, digamos assim, essa ligação dele com a concepção de jornalismo. Que eu acho que, veja bem, Louzeiro, ele não tem uma formação em jornalismo sem que, no estrito sentido que a maioria das pessoas tem, que hoje tem, eu acho que o Urbano tem e tal, essa ideia de formar-se em comunicação, especializar-se em jornalismo, essa linguagem acadêmica apropriada. Louzeiro é um cara que aprendeu na prática, ele pertence à geração que aprendeu na prática. Então, a ideia de jornalismo para ele está íntimamente vinculada à palavra investigação. Isso me interessa demais, 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 a ideia de jornalismo como investigação. Segundo, a ideia da relação de jornalismo e literatura. Aí eu dei de rolo, porque eu adoro isso. Louzeiro é um exemplo, para mim não é o único, obviamente, mas é um exemplo da relação de jornalismo e literatura. Veja, jornalismo e literatura para Louzeiro é tanto. O exercício do jornalista escrevendo ficção é uma entrada, jornalismo e literatura, mas tem a outra que Louzeiro tem muito e é muito bom, que é o roteiro. Ele foi roteirista de vários filmes, inclusive filmes que às vezes nem dão crédito a ele. Vou dar um exemplo de um filme que ele foi roteirista e o crédito não foi devidamente dado. É Amor Bandido, que eu adoro, de Bruno Barreto. Todo mundo sabe que o filme é de Bruno Barreto, de 70 e... acho que é 77. Eu adoro esse filme, adoro. O roteiro é de Louzeiro, sem nem saber que o roteiro é de Louzeiro, eu sabia que o roteiro é dele, pelo tema. É a história de uma moça, filha de um policial, que se torna garota de programa, rompe com o pai e se apaixona por um rapaz que assassina taxista. Repare, olha o tema urbano, o tema do... é a cara de Louzeiro, entendeu? Então, assim, eu vendo o filme e já sei que é de Louzeiro, porque ele tem uma ligação, essa coisa do jornalismo investigativo nele está muito vinculada a investigar também a Amor Bandas e, principalmente, figuras à margem. Louzeiro sempre admirou figuras à margem, não é para romantizar, mas é para dizer que elas existem, figuras que estão à margem da vida. O bandido, por exemplo, a ideia de mulher se apaixonar por bandido, pois isso é a cara de Louzeiro, a cara dele, assim, é muito foda. Então, a relação jornalista e literatura é uma segunda razão para falar de Louzeiro. Uma terceira razão é, obviamente, o repórter policial. Ele trabalhou 20 anos como repórter policial, aquela coisa do repórter da porta de cadeia, o repórter que vai lá e vê o cara morto. Agora, não é essa coisa contemporânea, é tipo Afanajazade ou Datena. Não, Datena não é essa gente. Era outro tipo de repórter policial. Eu diria que ele está muito perto de Nelson Rodrigues, por exemplo. Então, é o repórter policial dos anos 50 e início dos anos 60. Não é o repórter policial dos anos 70, fascistão, que vai entrar para a política. Não é esse tipo de coisa. Então, as pessoas imaginam que repórter policial nasceu com Afanajazade e essa bandidagem, que, para mim, sinceramente, eu às vezes não sei o que é repórter policial, o que é um bandido hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, não é isso. Louzeiro pertence a uma outra geração, que, inclusive, no meu curso, eu quero destacar bem, determinar bem e separar bem. Porque eu acho que o repórter policial, ele não pode ser essa coisa de hoje só. Eu acho muito ruim ser apenas o de hoje. Quarto, a questão da memória do de baixo. Me interessa muito. Louzeiro trabalha muito com a memória da figura marginal. Eu sou muito fã da ideia de Louzeiro memoriador das figuras que estão à margem, que estão oprimidas, que estão colocadas na vala comum. Eu acho muito massa. E é uma característica importantíssima das reportagens de Louzeiro e, principalmente, da sua obra ficcional. Quinto, a questão da ditadura pós-64. Veja bem, Louzeiro foi um cara que foi atingido pela ditadura. Não dá para falar de José Louzeiro sem falar da ditadura pós-64. Obviamente, Louzeiro começa a escrever ali... O primeiro trabalho dele é de 58. Então, Louzeiro é anterior à ditadura de 74. Mas o golpe de 64 já pega Louzeiro morando no Rio de Janeiro, já jornalista, já trabalhando como repórter policial, já escrevendo. E Louzeiro critica o golpe desde o começo. Então, Louzeiro se queimou muito, porque ele sempre tomou oposição. É difícil você, numa redação, diante de uma ditadura, por exemplo, ditadura que tem censor dentro das redações, você tomou oposição. Então, Louzeiro era muito visado. Foi muito censurado, muito visado e tal. Mas ele teve muitas maneiras inteligentes de entribular a ditadura. Mas acho que o tema da ditadura é, para mim, digamos assim, o quinto tema que acho fundamental. E o sexto tema, que justifica a figura de Louzeiro, Louzeiro, para mim, é sempre uma pauta no jornalismo. Eu queria muito, muito que a juventude atual lesse José Louzeiro. Muito mesmo. Eu acho que ele é uma escola importante. Louzeiro é uma escola importante. Louzeiro é uma escola que ajuda muito. Eu diria, Aldir, que tem a ver com Rubem Fonseca, mas numa outra perspectiva. Fonseca não tem a pegada jornalística de Louzeiro. E Louzeiro é diferente. Agora, Fonseca é mais literário, eu diria, do que o próprio Louzeiro e tal. Mas eu diria que as temáticas são muito semelhantes às temáticas de Rubem Fonseca e José Louzeiro. Então, assim, por fim, essa sexta razão para ler Louzeiro é a questão de Louzeiro ser uma pauta nos cursos de jornalismo. Eu queria muito que os alunos, os jovens que fazem jornalismo, lessem José Louzeiro, aprendessem com José Louzeiro, se inspirassem em José Louzeiro. Por quê? Porque eu acho ele um grande jornalista, acho ele um grande repórter, acho ele um grande escritor, e eu não concebo jornalismo que não sabe escrever. Olha, jornalismo que não sabe escrever, ele ia mudar de profissão, ia procurar, sei lá, fazer outra coisa na vida, cara. Se tu não é da escrita, não é da leitura, não se meta com jornalismo. Porque, tudo bem, jornalismo tem uma técnica, jornalismo é um curso universitário, tem todas essas coisas formais de jornalismo. Agora, jornalismo tem uma coisa que independe, inclusive, de curso. Jornalismo está muito vinculado à escrita e à leitura. Então, assim, um jovem que não gosta de ler, um jovem que não gosta de escrever, meu amigo, pegou o bom de errado, pega outra estação, desce na primeira estação e muda de casa, porque não é teu lugar o jornalismo. E Louzeiro, então, nesse sentido, quando eu encontro um bom estudante de jornalismo que saca de leitura, que saca de escrita, é o colo do menino de gol. Começa lendo Louzeiro aqui, lê isso aqui, procura isso, vê os roteiros dele, vê as adaptações. Cara, isso vai te ajudar na profissão, isso vai te dar uma identidade na profissão, o debate sobre a identidade da figura do jornalismo. Então, nesse sentido, eu sempre que vou falar de José Louzeiro, eu coloco essas seis razões para ler Louzeiro. A questão do jornalismo investigativo, a relação de jornalismo à literatura, a questão do repórter policial, a memória dos de baixo, a ditadura pós-64, e ele ser uma pauta sempre para, digamos assim, para um bom curso de jornalismo. Agora, voltando a Louzeiro, veja, Louzeiro nasceu em 1932 e morreu em 2017. Ele nasceu no Maranhão, ele é maranhense, ele é nordestino, como nós aqui, inclusive, eu e o urbano, não é? Sou pernambucano, urbano, cearense. Então, assim, ele nasceu em 1932, mas, na verdade, ele começou a escrever muito jovem. Então, a rigor Louzeiro deve ter na faixa dos 40 livros, porque mistura roteiro, texto, conto, romance, matérias que ele fez, reportagem, tal, tal. Então, assim, Louzeiro escreveu muito, então ele era um cara muito jovem. Isso é uma maravilha, a infância dos mortos é uma maravilha. Então, veja, ele trabalhou em vários jornais, ele vai para o Rio por um problema político que ele enfrenta. Ele já começa muito novo a política com as oligarquias do Maranhão. Então, ele estava sendo perseguido politicamente e ele achava que ia ser morto e ele foge para o Rio de Janeiro. Ali, por volta de 50 e... Acho que 54, que ele tem que ir embora para o Rio. No Rio de Janeiro, ele trabalha em vários jornais, trabalha em jornais também de São Paulo. Então, de 54 até o fim da vida, Louzeiro foi jornalista. Jornalista no melhor sentido do tempo. Para mim, jornalista no melhor sentido do tempo. Um jornalista, eu diria, completo. Jornalista no melhor sentido do tempo. Trabalhou em vários jornais, que eu acho importante. Foi repórter policial durante 20 anos. E eu diria que ser repórter policial foi a matéria dos livros dele. Eu até diria que a maioria dos textos literários de Louzeiro são textos que têm influência na reportagem policial. Essa coisa da porta de cadeia, a figura do Marginal, a complexidade do Marginal. Outra coisa, Louzeiro trabalha muito a complexidade da figura que está à margem. Eu acho isso muito legal. Ele não é maniqueísta, sabe? O bandido que não presta, a sociedade que presta. Porra, Louzeiro está fora disso, entendeu? Então, assim, ele trabalha um pouco mais de maneira mais complexa. Eu até diria que o jornalismo policial contemporâneo é uma traição ao modelo de jornalismo policial do Zé Louzeiro. É uma traição. Porque, assim, o que é que o jornalismo policial contemporâneo faz? Ele radicaliza a dicotomia, ele é muito maniqueísta. E essa coisa, assim, sabe quem é o bom ou o mal e tal? Essa foto aí, Urbano, já é uma foto da vida dele. Ele perdeu uma perna porque ele era diabético, né? Ele perdeu uma perna, a perna direita, ele não tinha já no final da vida e tal. E aí ele ficou em cadeira de roda por conta da diabetes e tal. Mas, assim, isso não fez para... Até o fim da vida, ele era ativo, ele queria fazer coisas, ele escrevia, eu acho muito massa e tal. E aí, o primeiro livro dele é de 1958, né? O primeiro livro dele chama-se Depois da Luta, que é o título, inclusive, da nossa live aqui, na TV A Comuna. E é uma coletânea de contos, inclusive contos, um deles que ele concorreu. Teve o Depois da Luta, é o nome de um conto dele, né? Eu acho que é o primeiro livro de contos. Ele chama novela, né? Porque, na época, inclusive, é muito interessante, literariamente, não se diferenciava novela de contos. Contos e novela era quase a mesma coisa no âmbito literário. Antônio Canta que fala isso no Formação da Literatura Brasileira. Depois, quando a novela vinculou-se à televisão, aí novela virou uma coisa contra a outra. Mas ele, o próprio Louzeiro, na época, dava o nome dos seus contos de novela. E aí vem o que eu quero comentar aqui. Eu quero comentar aqui, na verdade, quatro trabalhos dele, quatro trabalhos dele que é fruto de reportagem, né? É só isso que eu vou... E a biografia de Elza Soares. Então, não sei se sabe, né? Não sei se o bando deve saber. Ele escreveu uma biografia de Elza Soares, que eu adorei. Uma biografia de 97, em que estão lá cantando para não morrer. Eu adoro essa biografia dele. Inclusive, tentaram filmar. Eu não sei porque carga d'água não deu certo e tal. Mas a biografia dele é, para mim, muito importante e tal. E outra coisa, depois eu acho que esse Pedro Bial escreveu também. Mas eu acho esse cara tão insuportável, tão idiota que eu não tive coragem de ler, apesar de admirar o Elza Soares. Mas eu sei que esse tal de Pedro Bial escreveu uma biografia de Elza Soares. Mas, para mim, não tem importância. Tem importância tanto a Elza Soares que o Zé Lozeiro construiu. Veja, e aí eu queria comentar agora, Elvano, quatro romances dele, que eu acho fundamental. Quatro romances. A Infância dos Mortos, que eu acho fundamental. É Araceli, Meu Amor, Lúcio Flávio e Em Carne Viva. Veja, para mim, esses quatro romances dão a ideia de quem é José Lozeiro. Dão a ideia. Vamos lá. Primeiro, A Infância dos Mortos, de 77. A Infância dos Mortos, inclusive vai dar no filme, foi roteiro para o filme de Hector Babenco, em 81, que é Pixota, a Lei do Mais Fraco. Para quem não sabe, A Infância dos Mortos é o nome do livro de Lozeiro que virou roteiro para Hector Babenco. Hector Babenco fez um filme chamado Pixota, a Lei do Mais Fraco, que é inspirado, que é inspirado não, vem do roteiro de Lozeiro. Lozeiro fez uma pesquisa sobre uma história muito estranha que estava acontecendo no Rio, que era assim, já existia a Febem, ele fez uma pesquisa sobre a Febem, não sei se aqui os mais velhos sabem o que é Febem, os mais novos não vão saber o que é Febem, o Urbano Concedeu sabe também. Febem era uma fundação de bem-estar do menor, repare o nome, o nome já é uma falácia, Fundação do Bem-Estado Menor, foi criada pela ditadura militar. E, na verdade, era uma instituição para prender garotos, principalmente garotos pobres, adolescentes pobres, porque, como criança e adolescente não podiam ser presos, apesar de muita gente querer prendê-los e matá-los, mas não podia, por razão legal, então eles ficavam numa Febem, que, na verdade, era uma espécie de campo de concentração. E Loseiro descobriu uma história macabra, macabra, que tinha um cara lá, diretor de uma Febem, que ele usava os meninos para assaltar, como os meninos não eram presos, eles eram devolvidos para a Febem, e ele pegava o dinheiro do assalto dos meninos. Que história macabra, macabra, assim, um grupo de meninos que assaltavam em nome do diretor da Febem. O diretor lá, eu não lembro o nome dele, tal. Cara, isso foi um prato cheio, isso dava um prato cheio, da Febem, era intimamente vinculada à ditadura, porque era um carro de confiança. Então, assim, no fundo, havia uma ligação entre o sistema ditatorial brasileiro, um certo sistema policial, e essa coisa de usar os menores de rua, menores pobres, menores fodidos, tal. Geralmente, eram negros, porque eram meninos, a Febem era para homens. Aí, puta merda, era uma coisa triste, assim, eu... é tal. E Loseiro, eu acho que Loseiro faz a primeira reportagem sobre Febem no Brasil, é ele. E é nesse livro, não é chamada Infância dos Móveis. Depois, ele vai fazer um que é a cara dele, que é Lúcio Flávio, que também virou roteiro de filme, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, é o título do livro de Loseiro, está aí, e também será, literalmente, o título do filme. Inclusive, é o primeiro filme que Babenco adaptará, porque Babenco será o grande apaixonado por Loseiro, pelo trabalho de Loseiro. Babenco tinha Loseiro em alta conta. Para Babenco, Loseiro era um puta de um escritor, Loseiro era um grande escritor e, acima de tudo, Loseiro era um grande repórter e isso, para um roteiro de cinema, era fundamental. Babenco acreditava nisso. E Babenco adaptou. Olha, qual é a história de Lúcio Flávio? A história de Lúcio Flávio é a história de um bandido branco, nascido no morro, de olhos verdes e uma figura muito atraente, muito atraente para as mulheres e era um bandido que tinha um certo ar romântico. Por exemplo, ele não assaltava pobre, ele só assaltava rico e banco, ele tinha um vínculo com o Candomblé. Então, era uma figura muito estranha para ser um bandido e, ao mesmo tempo, ele era ajudado por alguns policiais porque os assaltos dele, como era assalto um banco rico, ele dividia com alguns policiais. Significa dizer, ele tinha uma proteção policial, só que essa proteção policial ela oscilava de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de acordo com a mudança de governo, essa coisa toda. Então, assim, os policiais, de vez em quando, sacaneavam com o próprio Lúcio Flávio. E, obviamente, há um momento em que ele sacaneia de vez, prende Lúcio Flávio e tal, e todo mundo sabe que Lúcio Flávio é assassinado na cadeia como queima de arquivo. É muito interessante porque no cinema ele ficou imortalizado com o Reginaldo Faria. O Reginaldo Faria incorporou o personagem. Eu, inclusive, é difícil quando você lê o romance, o romance reportagem de Lozeiro, você está lendo o romance, cara, não dá para não lembrar do personagem de Reginaldo Faria. Reginaldo Faria imortalizou, cara. Eu acho que a escolha de Baben em trazer Reginaldo Faria para fazer o personagem principal foi muito bom, foi muito bom, foi muito interessante. Por quê? Porque eu diria que foi assim, a fome com a vontade de comer. É assim, um grande ator numa idade, ele estava com 30 e poucos anos, é exatamente a idade que tem Lúcio Flávio no romance e aí a coisa encaixou perfeito. O Reginaldo Faria é um grande ator, além de ser, na época, já era considerado galã, então tinha os olhos de Lúcio Flávio, tinha o cabelo de Lúcio Flávio e tinha a cor de Lúcio Flávio e era um grande ator e era um cara bonito, etc. Então, perfeito, encaixou, o Lúcio Flávio Passagem da Agonia virou um sucesso, olha a cara dele aí, essa foto é maravilhosa, a cara dele está essa cara aí, é a cara, você não consegue, ao ler o romance de Lúcio Flávio, não imaginar essa cara aí de Lúcio Flávio e tal. Outra coisa, ele dramatizou mais, ele criou um personagem novo que não tinha no romance, obviamente que é uma adaptação, não é uma coisa literal. Então, assim, o Babengo teve uma certa liberdade para adaptar, mas o núcleo central que está em torno da figura de Lúcio Flávio está lá presente e é um grande romance. depois ele fez um outro que é Aracela e Meu Amor que é de 76, então veja, A Infância dos Mortos é 77, Aracela e Meu Amor é 76, dos Fábios é 75. Aracela e Meu Amor é um romance, é muito cruel, inclusive o próprio Lúcio Flávio foi perseguido por isso. Vamos lá, vamos contar o fato. Esse fato acontece em Vitória do Espírito Santo. Lúcio Flávio lê uma matéria sobre essa menininha que está aí, é Aracela, essa menina tinha nove anos. Essa menina, ela foi por três rapazes da alta classe lá, filho de desembarrador, filho de gente rica, isso era ditadura militar, três rapazes aí na casa dos 20 anos estupraram essa menina, esbagaçaram a menina, morderam a menina, foi uma coisa assim, fizeram barbaridade com a menina. A mãe da menina, e tem uma história que a mãe da menina traficava cocaína, e tem uma coisa mal contada e tal. Aí veio a reportagem, só que o seguinte, Lozeiro soube da notícia, mas o caso foi abafado em situação nacional. Se sabia no Espírito Santo desse caso, mas foi abafado porque os rapazes que fizeram isso com a menina, eles eram filhos de família muito rica e ligados à ditadura militar. Então, a ditadura abafou o caso, não podia sair nada. Lozeiro se desbancou do Rio de Janeiro, foi para lá para o Espírito Santo para fazer uma matéria. Ele ficou tão incomodado com essa história que ele foi lá entrevistar pessoas, ver a mãe da menina, fazer levantamento de campo, não sei o quê. Cara, e aí é o seguinte, começaram a ficar de olho nele lá. Ele tem uma história muito interessante que ele conta que ele estava meio risado lá, ele chegou a ser ameaçado, não sei o quê e tal, e ele junta todo o material e termina o romance no Rio. E ele reconta essa história. Essa história é muito cruel, meu gente, é uma história bárbara. É uma história... Olha, eu, quando terminei de ler A Araceli, Meu Amor, fiquei muito... você fica muito tocado, porque a menina tinha nove anos, era uma menina de família relativamente pobre, mais pobre do que os meninos. É essa cara aí, é essa carinha dela, essa é ela aí. Essa foto é uma foto que a mãe dele, a mãe dela cedeu para ele, ela ficou esse cachorro, o cachorro alemão aí, a menina mesmo, é a Araceli. O nome dela era Araceli. E foi uma tragédia. E o pior, era uma tragédia no seguinte sentido, a menina tinha nove anos, ela foi estuprada, esbagaçada por esses caras, esses fascínores e tal, e a notícia não podia ser divulgada. Basicamente, esses caras nunca foram incriminados, porque era de família rica, um deles tinha influência no judiciário, o outro era político, o outro era militar, os pais, os pais eram, um era militar, o outro era político. E, na verdade, no frigir dos ovos, todos eram ligados à ditadura militar. Era uma ditadura, braba, era 1976, uma ditadura. O acontecido foi durante a ditadura, e aí Lozeiro é o primeiro a fazer a denúncia, ele vai embora para o Rio, porque ele chegou a ser ameaçado. Então, é um livro que, além de ser um bom livro, uma grande reportagem, tem esse caráter de uma denúncia de algo que não era permitido ser denunciado. O que eu acho tem muito a ver com uma concepção de jornalismo que tinha Lozeiro. E, por fim, Em Carne Viva, que é ali em 88. Em Carne Viva é também um romance-reportagem em que, na verdade, é mais reportagem do que romance. Lozeiro, ele volta a pesquisar o que ele já sabia muito bem, que são esses quadrões da morte depois do AI-5, essa coisa de relação entre policiais e assaltantes, etc. e tal. Só que, no meio da história, ele inclui uma história que estava muito mal contada. Por isso que eu diria que esse trabalho de Lozeiro, esse romance-reportagem de Lozeiro, ele tem duas grandes partes. A primeira parte é o AI-5, é a relação da polícia com assaltantes, assaltantes com a polícia, essa coisa que é muito forte na ditadura, Esquadrão da Morte, etc. e tal. Mas tem uma segunda parte em que ele vai tratar também dos assaltos em que os guerrilheiros faziam, a guerrilha urbana que combatia a ditadura, que foi para a luta armada e tal, e os assaltos de banco que ele fazia. E aí aparece um jovem que tem uma história que na época o corpo estava desaparecido, ninguém sabia e tal, que é o caso do Stuart Angel, que é o Stuart Angel, é o filho de Zuzu Angel. Ele vai tratar na parte final do romance desse rapaz, que era muito jovem, um jovem, ele era ligado ao MR-8, ele chegou a entrar na luta armada com a namorada, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi barbaramente assassinado. E a mãe dele ficou procurando o corpo, porque desapareceram com o corpo do menino, desapareceram com o corpo do rapaz e começou a Odisseia e a saga de Zuzu Angel. Porra, é foda. E ele trata disso. Eu acho que o Ozeiro, ele assim, voltou a esse tema, porque esse tema foi tema de uma música de Chico Boat, Angélica, esse tema, a própria Zuzu Angel divulgou internacionalmente, Zuzu Angel, inclusive, foi perseguida, hoje se sabe que também ela foi assassinada, aquela virada no carro dela não foi uma coisa acidental, já se sabe que foi a mano da ditadura e tal. Então, assim, ele trabalha a questão do filho dela, do Zuzu Angel. Mas aí já era 88, já estava numa democracia, ele já pode escrever de maneira mais aberta e tal. Então, de qualquer maneira, Lozeiro é essa figura que eu acho absolutamente fundamental que nós conhecemos. Hoje eu vi, eu não sabia, tem um documentário de 2018 chamado José Lozeiro depois da luta, feito por Maria Tereza Soares. Olha, essa aí, Zuzu Angel, essa é a mãe do menino, Stuart de Angel e tal, que ele cita e que ele faz uma espécie de matéria dentro do romance em carne viva. Então, assim, eu diria, tem esse documentário sobre Lozeiro de 15 minutos, para quem não sabe nada sobre a vida dele, eu vou começar a recomendar esse curta documental para os estudantes, para jornalistas que interessam, pesquisar a obra dele e tal. Mas é isso, então, assim, eu sou muito fã de Lozeiro, teria muita coisa a dizer sobre ele, mas aí a gente pode, isso foi uma introdução, eu estou aqui organizando um curso de 60 horas, que será um curso de extensão sobre a obra de José Lozeiro, a questão, eu vou trabalhar o tema da memória e o tema da luta na obra de José Lozeiro. Mas é isso, Urbano, então aí, podemos trocar algumas ideias agora? Claro. Eu espero que você também, acho que você também acabou de ter em sala de aula. Não, primeiro, assim, o contato com o Lozeiro é interessante, porque ele faz parte de uma tradição do livro-reportagem, ou seja, e que volta até para o século XVIII da tradição da relação entre o jornalismo e o romance, ou seja, dizer que o romance era um jornal grande e o jornal era um romance pequeno, ou seja, essa capacidade de uma nova literatura, de uma nova arte, que traz aquilo que o Bakhtin vai chamar da polifonia e do dialogismo, ou seja, eu preciso trazer esse fato social. Eu fiquei muito atento à coisa do Pichote mesmo, eu me lembrei do Capitães de Areia, que eu acho que é de 1937, e os ouvidados do Luiz Binhel, que é justamente de 1950 ali. E esse, os ouvidados, os esquecidos, quando foi lançado, foi um choque para a sociedade mexicana, ele foi trucidado. E aí, depois que ele ganhou o Cannes, ganhou o reconhecimento internacional, aí disse, não, é um gênio, tal, coisa desse tipo. Mas o que eu acho interessante é que todos os livros do Luizero, ele tem uma característica de ser um citoma da patologia do capitalismo, das mazelas do capitalismo. Então, é uma grande, no entanto, a mulher dele até dizia sempre isso, dizia que ele, apesar de ter feito seus 42 livros, nunca viveria de livro porque as suas temáticas sempre eram do bandido, do excluído. E aí, é importante a gente lembrar a condição do que é o bandido, é aquele que não pertence mais ao bando, é aquele que está afastado do vínculo social. Daí, a própria ideia da dupla condição da classe trabalhadora, ou é trabalhador ou na condição de desempregado é sujeitado a uma condição de bandido. Então, é interessante que um jornalismo e uma tradição de uma narrativa que tenha uma formação de um olhar extremamente crítico sobre o país, mas numa perspectiva dos excluídos, de dar voz aos excluídos. E relatando dentro dessa perspectiva do citoma, ou seja, que tudo isso são citoma de uma grande crise. Então, a violência contra a criança, a relação do assassinato, a própria condição do... No entanto, ele diz assim, caso você seja assaltado, por mais ódio que você tenha ali, você sabe que tem um envolvimento histórico. não é? Então, assim, eu acho interessante quando desmontaram a Cracolândia aqui em São Paulo, criaram várias Cracolândia. Agora, era um problema, agora criou vários problemas. E aí, de repente, quando estava longe de você, não é um problema seu, então é do outro. Mas, quando começa a pertencer a você esse problema, você tem que pensar em uma solução. e aí é muito maluca, não é? Porque, quando teve as ações violentas em São Paulo, das ocupações do presídio e do assassinato, em março, 111, logo depois, o cara foi eleito deputado estadual. Está entendendo? Então, assim, tem um sintoma aí. E a obra do Luzeiro, eu acho que é fundamental para denunciar. Existe uma violência estrutural contra o pobre, contra o trabalhador, contra o camponete, contra o favelado, contra o bandido, ou seja, e não resolve mais, porque só se for eliminar a população, porque não resolve mais, não tem mais eficácia de constrangimento, ou seja, virou um negócio, entrando naquela questão que ninguém é mais excluído, todo mundo pertence e participa de alguma forma. Ele pode ser até excluído. Eu acho importante, Urbano, olha, veja, o que você está dizendo para mim é uma aula de jornalismo e eu adoraria que, assim, hoje, um pouco, eu tomo isso como missão de vida, fazer com que os mais jovens percebam isso que está tendo. Porque, por exemplo, como é que Luzeiro tomou essa consciência, né? Digamos assim, Luzeiro, muito jovem, tem consciência social, isso é foda, muito jovem. Ele traz isso para o seu jornalismo, ele traz isso para a sua ficção, ele traz isso para os seus roteiros, depois, ele tem uma nítida visão do que é ser oprimido num país como o nosso, criança abandonada, pessoa em situação de rua, a figura do marginal, do preso e tal, eu acho interessante. E depois, ele coloca em questão também, Urbano, uma coisa que eu acho muito importante. Hoje, se fala muito em segurança pública, polícia, mudar a polícia, não sei o quê, Lula tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu fico pensando, o próprio Luzeiro, ele já traz nas suas obras o limite da polícia, porque Luzeiro, ele nunca acreditou, em nenhum momento da sua obra aparece, a ideia de que a polícia resolve questão social. Polícia não é para resolver questão social, na verdade, polícia é para resolver questão social na cabeça do governador, na cabeça de fascista e, principalmente, na cabeça desse burguês que precisam destruir a população pobre e tal, que eles geram, que eles geram e tal. Então, Luzeiro, em nenhum momento, Luzeiro diz que polícia tem função social, ele, na verdade, traz a polícia como personagem, nas suas obras, a polícia está muito vinculada à repressão, à violência, ao terror, ao medo. Então, se você observa em Lúcio Flávio, de um modo geral, você fica com raiva da polícia e passa a simpatizar com o Lúcio Flávio. Foi isso que ele foi acusado, inclusive, ele foi acusado de romancear bandido, ele foi acusado. Fizeram resenha do livro dele dizendo que havia na obra dele uma simpatia pelo bandido e uma antipatia pela polícia. Isso foi dito, inclusive, por jornalistas. O que, por exemplo, quando Babenco adaptou, de fato, a adaptação de Babenco, que está muito na linha de louseiro, coloca Lúcio Flávio como vítima. Na verdade, Lúcio Flávio é vítima de um sistema. Inclusive, a radicalidade que o filme tem, o filme de Babenco, é exatamente mostrar que há um sistema que é muito maior do que Lúcio Flávio, e, no fundo, você fica em dúvida. De fato, Lúcio Flávio é bandido ou é bandido o sistema criou Lúcio Flávio? Entendeu? Essa dúvida é absolutamente fundamental. O que também será em a infância dos mortos e em Pixota. A infância dos mortos, inclusive, Urbano, eu acho mais radical. Por quê? Porque são crianças e adolescentes. Criança e adolescente em absolutamente situação de... de, acima de tudo, de uma alta vulnerabilidade. Você percebe, assim, na narrativa dele. E outra coisa, são crianças que são manipuladas, são crianças que, na verdade, não têm infância. E o título é um paradoxo maravilhoso. Repare. Repare o paradoxo do título, a semiologia do título, a infância dos mortos. Na verdade, ele já passa do pressuposto de que aqueles meninos não terão infância e vão morrer na infância. Cara, é um paradoxo. Isso aparece, inclusive, no romance e tal. E o Babenco, ele também adaptou de uma maneira tão radical que você percebe que aqueles meninos são marginais, mas mais marginais são estruturas adultas que levam esse menino para a marginalidade. Aí você fica detonando com o sistema. Pô, eu acho uma sacada da porra. Significa dizer, o louzeiro, ele é um cara que tem posição. Não é que toma posição dentro de um tipo de narrativa e dentro de um tipo de jornalismo. Eu acho isso fundamental e gostaria muito que estudantes de jornalismo descobrissem isso, mordessem esse veio, descobrissem, que eu acho absolutamente fundamental e acho muito atual, Urbano. Eu acho muito atual isso. Eu não acho que é uma coisa datada de um tipo de jornalista. Não, eu acho muito atual. Por quê? O jornalismo está aí, essa gente está toda aí. É isso. Eu estava me lembrando o seguinte, por exemplo, a gente analisando um pouco o perfil hoje dos grupos políticos ou dos grupos da sociedade que hoje estão junto com os movimentos populares. Então, por exemplo, quando você vai nos assentamentos ou quando você vai aqui na condição da luta do sem teto. Quando você olha dentro desse público do movimento estudantil, é interessante que hoje você tem mais alunos da área de cinema e do audiovisual. Está entendendo? Participando, alunos do curso de arte, que essa é interessante. Então, por exemplo, há uma grande ocupação que teve aqui em São Paulo chamada Novo de Júlio, que é um experimento social de resistência e de história. Os caras conseguem fazer eventos culturais no final de semana para 1.500 pessoas. conseguem ter uma jornada cultural paralela, com Otto cantando na faixa, com Arnaldo Antunes cantando. Eles têm as entradas do subsolo é uma galeria de arte contemporânea. Estão entendendo? Então, assim, tem o hall, a primeira entrada, uma biblioteca, ou seja, no entanto, tem umas três teses já, tem belga, eu sei que tem duas, doutorado, analisando a forma desse bem viver, uma forma coletiva de pensar a saída da vida. Então, esse jornalista está descolado, e aquela discussão, a cabeça anda onde os pés andam. Se o jornalista não vai, se o aluno do jornalismo não vai, não pisam nesses territórios, não tem como formar uma cabeça, não tem como formatar uma cabeça. Isso lembra muito a questão também do judiciário. Hoje, praticamente, o judiciário, os juízes, por exemplo, no Brasil, são pessoas, estudantes de classe média, que terminam ali a faculdade, nunca precisaram trabalhar, trabalham um pouco ali como exercício de experimento, e são bancados pela família para ficar 5, 6, 10 anos estudando para virar juiz. Ou seja, é uma pessoa que está completamente deslocada do que é a realidade social. Nunca visitou uma favela, não sabe o que é um movimento de rua. Então, é uma visão extremamente clichê sobre a realidade. Eu, recentemente, vi, mas, ao mesmo tempo, tem reações. Por exemplo, tem esse jornalismo feito nas mídias sociais, cada vez mais executa um papel interessante. Tem uma reportagem da, da, do jornalismo da Ponte, deixa eu colocar aqui, é uma fala da dona Tereza. É um negócio espetacular, eu vou compartilhar aqui um pouco com a gente, para a gente ver isso. legaliza essa porcaria, começa a vender lá na farmácia, na Araújo, na Farma, na droga, sei lá o quê, que eu quero ver os grandes empresários se matarem igual os nossos que estão se matando por um dinheiro que nem é deles. Porque eles vendem droga, morrem por causa da droga, são presos por causa da droga, mas nenhuma de nós tem um dinheiro da droga para pagar um advogado para isso. Legaliza. Vai fumar, quem quiser fumar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, porque é proibido, já está todo mundo falando. Esse é um ponto. Outro ponto que é muito questionado é o nenhuma vaga mais. Dona Tereza, que loucura é essa o presídio, está lotado, tem que construir mais presídios, esparramar essas cadeias. Meu marido está dormindo no chão, tem um ônibus, meu filho tem dois anos que está preso, dormindo na beirada do boi. Quando cria uma vaga, cria dez pessoas para ocupar aquela vaga. Sabe essa vaga que a gente quer que ela seja criada para um familiar nosso que está preso hoje? Ela vai servir para a nossa geração futura. O dinheiro de criar vaga na cadeia, ele tem que ser gasto na primeira infância. Ele tem que ser criado creche para quando a gente for trabalhar, o nosso filho não precisar ficar jogado por aí, nem a gente precisar tirar do bolso para pagar uma pessoa e não poder comprar um tênis para ele. Aí ele vê o cara do tráfico com um tênis legal, um tênis da moda, um tênis da hora, vou vender uma droguinha ali que eu vou comprar um tênis, aí vou comprar um raio, aí vou comprar uma calça jeans, aí vou comprar um celular, aí vou parar no cárcere. Por isso que é nem uma vaga a mais. Nós não queremos que crie a vaga em cadeia. A gente tem que lutar por isso, a gente tem que lutar por escola, por processionalização dos nossos familiares. É isso que a gente precisa lutar. Vocês precisam, todas vocês, eu tenho certeza de ter acesso à internet. Todos esses direitos que nós estamos reivindicando estão lá nas leis da execução penal. Vocês precisam começar a ler a lei da execução penal para quando alguém dizer qualquer coisa para vocês que não está de acordo com a lei, você responder dentro da lei. O regulamento prisional também é público na internet. Comecem a ler o regulamento prisional, porque tudo que eles dizem não para a gente, lá no regulamento prisional tem uma brecha que permite. É igual quando o diretor falou que no RIMP é só cinco quilos. Eu disse para ele, mas lá no RIMP está escrito que se o senhor quiser, você pode aumentar. Eu não esperava de eu dar essa resposta minha, mas está escrito lá no RIMP. Então, você precisa aprender a não sentar na frente da televisão para ver seu caso de família. Aquela muvuca ou novela. Pegar o celular, cinco minutinhos que você lê na execução penal por dia, você vai aprender alguma coisa. E aprender a reivindicar. Está vendo que manifestação bonita, organizada. A polícia ficou um tempo lá perto, lá. Assim que vocês respeitaram o distanciamento, eles foram embora, porque eles estavam ali apenas para multar por conta da muvuca, vamos assim dizer, e a gente continuar respeitando. Agora, tem uma coisa que vocês não sabem. A quantidade de agente prisional que é posto na rua porque um familiar fez denúncia e o Serviço da Inteligência investigou e conseguiu apurar aquela denúncia e ele foi colocado na rua. Isso a secretaria não conta. Mas esse número é grande. Eu vou contar lá aquele tem esse fenômeno também para a gente pensar que hoje esses vamos dizer o seguinte, esses movimentos populares organizados, organizando sua miséria, organizando sua barbárie, mediatizando, ou seja, fazendo isso, ao mesmo tempo filmando, gravando, distribuindo. isso é feito pela matéria da Ponte, vai também criando uma outra forma da gente pensar um jornalismo. Está entendendo? Então, de repente, um jornalismo naquilo que o Benjamin, de certa forma, falava, que era o mundo do trabalho ou os trabalhadores assumindo a condição de ser o porta-voz de sua voz. Cara, essa mulher, essa mulher, isso é uma pauta, isso é uma pauta, isso é uma pauta do jornalismo. Você pode ver a maneira com que ela, praticamente, descreve que ela está falando para pessoas e ela está, primeiro, ela está se fazendo compreender, porque ela sabe que está falando para pessoas, não é que não tem grande informação, então precisa saber de maneira didática o que deve fazer. Então, ela deve estar falando para mulheres pobres, para pessoas pobres, pessoas negras na periferia, primeira coisa, ela sabe para quem está falando. Segundo, ela fala de uma maneira didática e direta. Olha, a prisão é assim, a legislação é essa, o que deve fazer, nossos filhos, creche, a questão tal. Cara, ela dá uma tacada logo no começo, quando ela diz que tem que legalizar as drogas. O argumento dela é perfeito, cara, o argumento dela é um argumento científico hoje, entendeu? Essa ideia de que é proibição de drogas, essa coisa de cabeça, de fundamentalista religioso e desse sistema direito de manter drogas, cara, isso não tem mais cabimento, entendeu? Hoje está provado que a coisa da legislação que temos para as drogas, ela só prejudica jovens pobres, na verdade, ela é a razão desse tipo de encarceramento em massa, como diz a Michelle Alexander, é isso, cara, que sacada essa mulher, é muito interessante, eu não conhecia, eu não conhecia esse pessoal da Ponte Humana, não sabia quem era, quem são eles? Estou uma que trabalha com jornalismo aqui em São Paulo e vem de uma perspectiva de estar acoplado aos movimentos sociais e de denúncia de violência da polícia. Tem uns coletivos do movimento negro que também estão fazendo isso de uma forma muito interessante, então, assim, tem um caminhar também, sabe, assim, ou seja, e muitas vezes, obviamente, que isso faz parte da caminhada, no sentido de que nem todo mundo conhece, aos poucos as coisas vão sendo, se organizando, mas, assim, tem uma perspectiva nova de fazer jornalismo, no entanto, o negócio do jornalismo hoje está muito complicado, mas o jornalismo, nessa crise, ele está indo para uma perspectiva muito interessante, um crescimento de produções, de jornalismo econômico, de blog, tem um esquema meio de uma blog-esfera, um esquema desses movimentos sociais entenderem que eles precisam ter se apropriado dessas tecnologias, para poder fazer as coisas, então, assim, a virada que é feita da partida do cinema, do experimento do audiovisual nas periferias de São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Fortaleza, ou seja, está explodindo algo muito interessante, muito criativo, que eu acho que é de onde vai surgir alguma coisa mais interessante, entendeu? E essa capacidade de olhar toda essa estrutura de violência do Estado, então, por exemplo, quando a gente fala na universidade com perfil de aluno de classe média que o Estado é uma violência organizada de classe, isso para ele fica um choque, mas para um cara na periferia ele traduz isso imediatamente, ele diz, não, isso é verdade, porque o Estado é como violência. Exatamente, é o que a mulher encarnou ali, onde, olha, até a imagem dela, onde ela está, já prova isso, onde ela está, em um lugar, se você olha o entorno daquela mulher, já está lá, é verdade, de fato, a violência organizada do Estado burguês nas periferias, é um fato, está explicitado na violência, no encarceramento em massa, na perseguição, e inclusive tem corpo, porque geralmente são pessoas pobres e negras, rapazes, moças, etc. e tal, eu acho fundamental. Agora, tu disse uma coisa aí, Urbano, que merece uma live com mais cuidado, porque eu acho que é uma grande sacada que essa relação entre esse audiovisual contemporâneo, as periferias, e como isso pode gestar um novo jornalismo, ou uma nova prática jornalística, eu concordo plenamente contigo, hoje em dia, um bom jornalista tem que ter um bom celular, e com um bom celular você faz muita coisa, muita coisa, com um bom celular, uma boa bateria, você faz boas coisas, em termos de prática jornalística, e ao mesmo tempo casado, conforme as documentais, e que recupera, digamos assim, uma origem do próprio Lozeiro que a gente está falando aqui. Eu acho que dá para fazer uma ponta, inclusive, com o Lozeiro, porque a maneira com que ele trabalhava a reportagem dele antes do celular, antes de todas essas inovações tecnológicas, mas ele tem uma prática que eu acho que hoje pode informar muito, porque, veja bem, um menino que tem um bom celular, que tem uma sacada de ir na periferia de fazer uma matéria tal, ele tendo essa teoria do Lozeiro, ele tendo essa criatividade do Lozeiro, cara, ele fará uma reportagem extraordinária, entendeu? É isso que eu vejo, então, eu acho muito importante essa relação, tipo, essas novas tecnologias a partir do celular, essas práticas jornalísticas, essa questão do jornalismo vinculado ao audiovisual, você tem aí um conjunto de temas que, de certa forma, nos faz pensar e até ter um certo ânimo para uma outra perspectiva de jornalismo que não seja essa, unicamente acadêmica, unicamente vinculada às grandes redações e, principalmente, aos barões da mídia, porque, veja bem, cara, o cara morreu de trabalhar ligado aos barões da mídia, tal, como diz o pessoal dos galãs feios lá do YouTube que eu acompanho, eles trabalhavam na Record, trabalharam na Folha, e disseram, cara, a gente está ganhando menos dinheiro, mas está tendo mais saúde, mais qualidade de vida, não está na Folha, não está na Record. Eu acho o máximo deles dizem isso, porque, assim, e não estamos deixando de fazer jornalismo à maneira deles e tal. Então, assim, eu acho importante, sabe, Urbano, pensar nisso até, porque ajuda também essa juventude a pensar, fazendo uma faculdade de jornalismo numa PUC, numa USP, numa UFES aqui, etc. Eu acho importante. Mas tem uma questão aí que é interessante também, porque, no fundo, é o seguinte, em toda profissão, quando você... O Boris Grois, que é um filósofo russo que mora na Alemanha, parece que ele passou aqui pelo Brasil, está um período, ele tem um texto chamado O Fim das Profissões, que ele chama do universalismo fraco. Então, a partir da década de 80, a gente entrou numa discussão que não é mais falar de trabalho, mas falar de emprego. E essa é uma mudança significativa. E a força sindical sacou isso, ela criou aqueles plantões de emprego, então, dava noticiárias de emprego e tal. E essa mudança da lógica do trabalho, da lógica do emprego, você sai de uma condição ontológica, vamos dizer assim, do ser social do trabalhador na sociedade, como relação dos contratos entre capital e trabalho, e você entra numa perspectiva de uma ocupação. Ou seja, é algo que não é mais essa dimensão. Então, esse texto é interessante que ele fala de uma desprofissionalização das profissões. Ou seja, as profissões no campo da comunicação, elas tiveram um impacto com as redes sociais e com essas novas tecnologias digitais. Atrapalhou o negócio, muitas vezes, desse grande, dos barões da mídia, vamos dizer assim. Entretanto, ressignificou. Então, por exemplo, o pessoal de arte, o pessoal do audiovisual, sacou isso. Então, essa turma hoje está dentro dos movimentos sociais fazendo. Essa ocupação da Nova de Julho tem um coletivo chamado de aparato, aparelho, que é a ação artística justamente estar acoplada a uma intervenção na cidade real de luta. E eles fazem coisas maravilhosas, entendeu? Perspectivas pedagógicas estão sendo elaboradas, perspectivas normativas de compreensão sobre a cidade, sobre a ideia do conviver, coisas desse tipo. Então, a gente tem que também ter uma ousadia dentro dessa perspectiva de dizer para essa molecada que, na realidade, esse negócio morreu, mas ele pode ser reinventado de outra perspectiva. Muito mais prazerosa, muito mais interessante como relação social, como um papel social, como uma atividade criativa e libertadora. Claro. Eu conflito contigo. Essa desprofissionalização da profissão é visível, é visível, sociologicamente visível. Agora, veja bem, é aquela velha história. Eu acho que morre um tipo de jornalismo, mas não morre a informação, a coisa do conhecimento. Porque, para mim, tem uma coisa muito foda no jornalismo que é, de qualquer maneira, um certo desejo de conhecimento. Eu nunca esqueço quando Hegel dizia o meu primeiro café da manhã é a informação, é o jornalismo. Hegel já dizia isso. Marx, por exemplo, a gente esquece. Marx, a única profissão que Marx teve foi de jornalista. Marx foi jornalista. A única coisa que ele ganhou é o outro jogo como jornalista. Então, assim, a ideia de que o jornalismo está vinculado ao conhecimento para mim é uma coisa que não mostra. Agora, a desprofissionalização desse modelo, inclusive, tinha que ser, porque virou um modelo muito conservador, virou um modelo muito previsível, virou um modelo muito mercantil e virou um modelo que, sinceramente, fazia sofrer muito jornalista e faz ainda, sofrer muito jornalista, inclusive, sofrer de problemas mentais e tal. Então, assim, eu concordo, eu acho que sim, eu concordo contigo, essa ideia de que essas mídias e essas possibilidades com plataformas, com mídias, trouxeram para você reinventar a ideia de informação é fundamental. É claro que isso tem envolvimento com o capitalismo, que isso tem ciladas, que isso envolve fake news e envolve todas as patologias. Eu acho que é inevitável, enquanto perdurar o sistema capitalista, as patologias do capitalismo perdurarão. Então, é ilusão achar que essas plataformas são neutras e tal. Não, e que a gente está fazendo a apologia delas aqui. Não, a gente está tentando encontrar nela formas contra-hegemônicas. Digamos, é uma das coisas que eu mais admiro em Gramsci e que não vejo em Lukács, por exemplo, que é esse debate da contra-hegemonia. Mesmo na pior desgraça, nós podemos encontrar elementos contra-hegemônios para não pasteurizar tudo, para não chapar tudo, entendeu? E aí eu acho fundamental nesse sentido. Bem, Urbano, é isso, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas, olha, eu falar de louzeiro para mim foi uma coisa muito massa, muito massa. A gente pode pensar outros e, assim, eu estou, continuo lendo, mapeando material, vendo material do audiovisual e tal, porque eu estou montando um curso sobre ele. E aí qualquer coisa a gente vai falando. E outra coisa que é importante a gente vincular também no louzeiro é que faz parte de uma estética, vamos dizer assim, mundial. está entendendo? Então, se você pega mesmo os capitães de areia, os ouvidados lá de 50 e o pichote dele, que eu acho que é de 60, 61, 60, não lembro agora. Então, assim, você vê que, na realidade, ele está também acoplado a questões do mundo, ou da América Latina, no caso. e essa perspectiva também do citoma, ou seja, uma das formas que a gente pode criar e fortalecer um discurso anticapitalista é demonstrando como é que a máquina funciona, como é que ela opera, quais são as entranhas, porque é complexo as pessoas entenderem isso. Eu estava vendo, a gente passou 30 anos reclamando da bandidagem, e aí aumentou a força policial numa proporção assustadora. Aí você pega a fala da dona Tereza, está correto, está entendendo? Nenhum real para presídio, está entendendo? Nenhum real para presídio, pensa outro mecanismo, nenhum real mais para presídio, está entendendo? Porque daqui a pouco a gente tem o maior sistema carcerado do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro, nós segundo. Então, assim, e essa capacidade de entender que isso é um citoma e que isso faz parte de uma engrenagem sistêmica capitalista. Por isso, claramente, ele diz, não, eu tenho um lado, faço parte dessa tradição de um jornalismo que tem lado. Eu queria agradecer as pessoas, o Regi Marat está aparecendo aqui, falando um pouco, antidemocrático, desconhecedora dos processos revolucionários, a burguesia brasileira só conhece a violência como forma de dominação. A violência o governador de São Paulo, Rodrigo Gasset, acabou de sugerir que a polícia deve eliminar as pessoas criminosas. Poderia sugerir os amigos logo deles, né? Ao falar do caso Renan, o governador deu carta branca para a polícia exterminar pessoas. Parafraseando o Dacir Ribeiro, diz que a educação não está em crise, a crise é um projeto. Eu diria que o Brasil é um país violento, a violência... É um problema que eu concordo nele. É, tranquilo. Nós combinamos hoje fazer uma live curta, o Romero também está com compromisso, eu estou saindo de uma gripe aí que não saiu ainda. Está muito frio, São Paulo? Está muito frio, São Paulo. Muito frio, muito frio. Pô, para o Nordeste, não é que patava. Não, e essa oscilação da temperatura está muito forte, e essa liberação total, por mais que a gente tenha controle, mas está tendo um aumento de Covid, né? Exatamente. Então, tem que ficar muito atento a isso. É isso. Obrigado, Romero. Deixei um minuto para você fazer o encerramento. Não, bom demais. Eu estou sempre à disposição, vou continuar ajudando o Lozeiro. Acho o Lozeiro uma figura inspiradora, adoro começar com esse livrinho, literatura comentada, eu esqueci de mostrar aqui literatura comentada, José Lozeiro, que eu adoro. E eu acho fundamental, Lozeiro é uma escola, uma escola de jornalismo, uma escola de vida, e acima de tudo uma escola de crítica social. Várias pontos se pode fazer com a literatura e com o jornalismo de José Lozeiro. É isso. Valeu demais. Obrigado, minha gente. Boa noite a todos e todas. Vamos em paz, né? Valeu demais. Boa noite, Romero. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.